Fala galera, como é que vocês estão? Vocês tão rapzinho? Então, se não tão rapzinho, vou ficar agora, isso aí, rap que na hora com vocês, seguinte, hoje eu vou ensinar pra vocês como que vocês vão fazer, é, uma bela live pelo OBS lá no Kawai, é lá no Kawai, cara, aquele Kawai que não deixa você fazer live no PC, sabe? Ele deixa, cara, acredite, ele deixa, e eu tô com o site aberto bem aqui, ó, bem aqui, bonitão, esse daqui é o Kawai Studio, guys, Kawai Studio, ele faz o que? Ele é um site que você consegue criar lives dentro dele, e ele transmite lá pra dentro do Kawai, aí você consegue fazer pelo computador, beleza? Beleza? É, tenta sempre, tenta seguir passo a passo o que que eu vou passar pra vocês, de como configurar, porque um detalhezinho pode não funcionar, tá? Um detalhezinho que você deixar passar pode não funcionar. É, tem algumas desvantagens de fazer por ele, tá? Ele tem toda a vantagem de você utilizar seu microfone, de você utilizar as configurações do seu computador, o desempenho, tá? Uma das desvantagens é o que? Ele não consegue usar todo o recurso do seu computador. Tá? Eu vou mostrar isso um pouco mais pra frente lá dentro do OBS, ele não consegue utilizar todos os recursos do computador. A segunda desvantagem que eu acho a pior, assim, que me incomoda, é o que? O Kawai Studio, que é essa tela que eu tô aqui agora, tá? Ele não consegue contar pontos de visualização lá pra dentro do Kawai aplicativo. O que que eu tô querendo dizer? Dentro do Kawai, quando você é streamer, quando você atinge os 500 seguidores, você fica liberado pra fazer streamer, tá? Aí você vai lá, pede a solicitação, eles liberam lá e você faz pelo celular, né? Dentro do celular, você tem uma área de streamer lá nas configurações. Você vai lá no menuzinho, você tem lá o central do criador, né? Dentro do central do criador, você tem a central do streamer. Na central do streamer, tem algumas missões. Ele fala pra você, ó, faça 90 minutos de live pra você ganhar 3 pontos de coin, né? Que é kakoi ou coin, cada um chama de um jeitinho aí. Kawai, explica pra gente como é que é o nome, tá? Aí, esses pontos pelo OBS, pelo Kawai Studio, que é esse que eu tô aqui agora, o site que eu tô aqui agora, ele não funciona, ele não funciona. Eu já mandei e-mail pra eles, eles não conseguem arrumar, eles nem me dão uma resposta concreta, tá? Então, assim, coloca isso na cabeça que vocês não vão ganhar esse ponto, tá? Só que quando os inscritos, seus seguidores mandarem pontos presentes pra vocês, vocês vão receber normalmente, beleza? Então, bora pro vídeo. Tá explicado aí, vamos pro vídeo. Primeira coisa que vocês vão precisar fazer é pedir permissão pro pessoal lá do Kawai, pra vocês utilizarem aqui o Kawai Studio, tá? Que é uma conta que eles liberam. Antes, dentro do aplicativo, dava pra você pegar. Agora não dá mais. Agora você precisa mandar um e-mail pra eles, beleza? O e-mail é esse aqui, ó. Eu vou deixar lá embaixo nos comentários, beleza? Mas o e-mail deles é esse aqui, ó. Vou puxar aqui pra vocês, pá. E é esse aqui, ó. reporte. Arroba. Kawaii.com Beleza? O que vocês precisam mandar nesse e-mail pra eles? Vocês explicam a solicitação. Eu quero começar a fazer live de jogos. Tá bom? Põe lá um assunto. Aí vocês precisam colocar o que lá? Pra eles saberem quem é você dentro do Kawai, tá? Vocês vão ter que colocar o seu nome. O seu sobrenome, tá? Pra eles conferirem. E o seu ID. O que que é o ID? Se você for lá no aplicativo agora. Abrir ele. A primeira página que você vai abrir vai estar nos vídeos, né? Aí você vai ver a cabecinha lá embaixo lá. Tá? A cabecinha. Vou ver se eu deixo um vídeo aqui pra mostrar pra vocês aqui, explicando um pouco melhor. Você vai naquela cabecinha lá embaixo lá, né? Aí você vai pra sua tela principal. Que é onde aparecem os seus dados, tá? Embaixo da sua logo vai ter o seu nome de ID. Se você segurar ele. Ele vai aparecer ID copiada com sucesso. Tá? É bem onde fica ali sexo. Onde fica seu signo. Bem embaixo ali dos seguidores. Tem ali o nomezinho do seu... Não é nem o nome do seu canal, né? E sim o seu próprio ID, tá? Que é o nome interno que você colocou lá dentro do Kawai. Você vai colocar aqui pra eles verem. Tipo, no meu caso aqui, por exemplo, a ID é Happy Feliz. É isso aí. Opa. Com Z, né? Aí eu vou mandar meu nome. Vou explicar pra eles que eu quero fazer live. E vou mandar uma solicitação. Isso demora, guys. O meu demorou 15 dias pra eles me dar um retorno no e-mail. Explicando tudo bonitinho, tá? Depois que eles responderem e autorizarem. Eles vão te mandar... Eles vão falar pra você que tá autorizado. Vocês vão entrar nesse site que eu também vou deixar no link. Beleza? Vocês vão entrar nesse site aqui. Lá na primeira telinha... Eu consigo deslogar? Consigo. Aqui, ó. Lá na primeira telinha vai ter isso aqui, ó. Tá? Você vai colocar seu número, tá? O que tá vinculado lá no Kawai. E aí, vai dar um... E vai dar um... Como é que fala? Vai colocar seu número. E vai colocar aqui, ó. Código de verificação. Eles vão mandar um número pra você por SMS. E aí, vocês vão poder logar. Tá? Vocês tem a opção também de fazer login por senha. Que aí vai acontecer o quê? Vocês criam uma senha dentro do Kawai. Tá? E lá dentro do Kawai vai aparecer pra você a opção de você criar uma senha. Você vai poder utilizar essa senha aqui dentro. Tá? Mas isso só depois que eles autorizarem. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Depois que eles... Que eles autorizar... Tudo bonitinho. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no Kawai. Né? Opa. Vamos lá. Bom, pessoal. Enquanto o rap do passado tá lá brigando com a senha dele, que eu não lembrava. Então, eu vou pedir pra vocês encarecidamente. Se você tá gostando desse vídeo, cara. Deixa o likezinho gostoso no vídeo. Por favor. Não custa nada. O dedo não vai cair. Tá? Clica no likezinho. Deixa um comentáriozinho gostoso. E compartilha com o seu brother que quer fazer live no Kawai. Live no Kawai pelo OBS. É isso aí. Não é pouca coisa não, gente. Beijão. Segue daí. Rap do passado. Beleza. Tô aqui na tela aqui principal. Isso aqui é uma sessão que eu deixei expirar. Comi bola. Então, você vai vir aqui, ó. Criar uma nova transmissão. Vai deixar no primeiro. E vai colocar um título. Então, a gente tá jogando aqui no nosso canal ultimamente. A gente tá jogando Solasta. Solasta. Então, eu vou vir aqui e colocar que horas que eu vou começar a live. Eu costumo colocar um pouco depois, tá? Porque aí eu consigo startar antes. Então, eu vou colocar aqui. Vai começar às 20. Tá? Pode ser esse horário aqui mesmo. Vou confirmar de hoje mesmo. Confirmei. Vou vir aqui e colocar uma imagem bonitona. Eu recomendo você procurar imagens verticais, tá? Ó. Colocar aqui a imagem do God for. Imagens verticais que elas ficam melhor no celular. Porque geralmente o pessoal tá assistindo com o celular em pé. Beleza? Vou dar aqui, ó. Criar uma nova transmissão ao vivo. Vou vir aqui em detalhes. Abriu tudo bonitinho aqui, né? Aí eu vou vir aqui embaixo, ó. E vou utilizar esses dois links. Como que eu vou utilizar esses dois links, tá? Como que eu vou utilizar? Eu vou puxar aqui o OBS pra vocês. Que agora a gente vai lá pro OBS. Beleza? Então a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o OBS lá, tá? Ó. Se você vir aqui no Gugão, ó. Pai dos inteligentes. Baixar aqui, ó. Baixar OBS. OBS Studio. Pá. Então tá aqui, ó. Baixar OBS Studio. Tá? É esse menininho aqui, ó. Que você vai utilizar. Beleza? O meu já tá baixado. Já tá instalado. Vou arrastar ele pra telinha pra vocês verem, ó. A gente tá aqui fazendo o vídeo agora. Vou tirar esse aqui pra não atrapalhar a gente, né? Se não ficar confuso. Opa! Momento propaganda. É isso mesmo. Propaganda aqui no canal, cara. Cara, vim fazer aquela propagandinha do nosso canalzinho aqui que a gente faz live no YouTube e na Twitch. Exatamente. Então se você tá gostando desse vídeo e você tá fazendo live no OBS, agora vai começar a fazer live no OBS porque o rap te ensinou, cara. O rap te ensinou. Deixa aquele likezinho. Se inscreve. Compartilha com o brother. É isso aí. Gente, brigadão. E até a próxima. O vídeo vai seguir aqui. Valeu! Então aqui eu tenho os meus dados que eu uso aqui no YouTube pra fazer live. Eu uso também a Twitch, né? Eu vou vir aqui em configurações. Vou vir aqui em transmissão, tá? Anota isso daqui que isso aqui é importante. Vou vir aqui e colocar como personalizado, tá? Vou voltar lá no OBS Studio. Vou escolher aqui o endereço de servidor. Vou copiar, vou voltar aqui, vou colar aqui, beleza? Aí aqui na chave de transmissão, vou voltar lá também, copiei, colei aqui também. Chave de transmissão, beleza? Coloquei esses dois, tá pronto pra começar a live, tá? Só que antes, você tem que fazer algumas configurações no OBS pra que ele use o desempenho legal no seu computador. Beleza? Então você vai vir aqui em saída. Vou mudar aqui, ó, para simples, tá? Pra ficar mais fácil de configurar. Aqui em simples, o Kawai só aguenta 2.000 KBPS, tá? Esse daqui é dele. Não sei porquê, mas por alguma razão ele só aceita lá esses 2.000, tá? Como que eu sei disso? Antes, o Kawai, eles me davam um documento, te davam um documento de como configurar o OBS pra você poder fazer live por eles, tá? Agora eles tiraram isso, não entendi muito bem porquê, mas tiraram, beleza? Vamos continuar então. Então, depois de colocar aqui os 2.000 KBPS, você vai deixar aqui a taxa de bit 96, deixa igualzinho. Você vai vir aqui nessa opção de codificador, você vai deixar hardware, tá? Que aí ele vai usar a sua placa de vídeo. Caso você não tenha a placa de vídeo, você vai colocar software, beleza? É isso, fechou? Aqui você vai mudar aqui a opção de qualidade e desempenho de acordo com a força do seu computador. Pode manter qualidade que nem o meu aqui, que eu acredito que vai pegar mais de boa se você jogar uns jogos um pouco mais leves, beleza? Qualquer coisa dá uma pesquisadinha melhor como funciona esse painel aqui de qualidade, beleza? Vou vir aqui em áudio, vou colocar qual microfone que eu vou usar, tá? Pode deixar aqui igual o meu. Então, o seu aqui, você vai colocar o seu microfone mesmo. O meu eu tenho vários aqui, por isso que ele tá aparecendo assim, tá? Então, eu vou escolher o meu aqui, fechou? Vou vir aqui, tá? Em vídeo, você vai colocar a resolução do seu computador, então, ou do seu monitor, tem... Depende do modo que você chama. Então, como que eu vou descobrir isso? Você vai vir aqui embaixo, minimizar tudo, clicar com o direito, você vai vir aqui em configurações de distribuição, isso no Windows 10, né? Vou descer, eu tenho dois monitores, vou vir aqui a resolução do meu computador. Então, aqui, ó, o meu tá 1280x1024, beleza? Então, eu vou pegar aqui o monitor que eu tô usando com vocês, que tá 1280x720, beleza? Então, eu vou vir aqui embaixo, vou abrir de novo, 1280x720, colocar a resolução do meu computador. Volume, aqui, o comum de FPS, você vai deixar 20, o Kawai só aguenta 20, guys. Kawai só aguenta 20, tá no documento deles, tá? Se modificou, se eles melhoraram, eles não colocaram nada, tá? A escolha de subir isso daqui pra vocês verem como é que fica é de vocês, tá? Eu já joguei em 30 também, não travou, o pessoal não reclamou, tá bom? Fechou isso daqui, tá pronto. Você vai dar um aplicar aqui embaixo, eu não vou aplicar, tá? Você vai dar um aplicar aqui embaixo. E aí, você vai vir aqui em cima, ó, iniciar transmissão. Na hora que você colocar iniciar transmissão, a sua tela, o jogo que vai tá pegando aqui, ele vai começar a aparecer aqui, ó, nessa parte preta. Vai começar a aparecer aqui. Na hora que ele começar a aparecer, esse botão aqui vai liberar. Ele vai ficar laranjinha pra você poder clicar aqui e começar a live. Aí, você dá um começar. Na hora que você dá o começar, ele vai aparecer pra você lá no celular, bonitinho, tá? Você tem que usar o aplicativo ainda do Kawaii pra ver o chat, tá? O Kawaii não liberou um chat pra gente poder ver. Então, você precisa usar o chat lá no Kawaii. Beleza? Bom, guys, é isso. Não tem tanto segredo pra quem tem um costume já de usar o OBS, beleza? Então, assim, desvantagens. Não vai contar ponto no Kawaii. Isso é chato. Mas você vai poder receber dos inscritos. O pessoal que faz em anime também vai conseguir fazer a tela do computador. Fica melhor de emular e mostrar também, né? Pro pessoal, tá? E jogar fica melhor também, pô. Eu joguei por aqui. Eu joguei God of War no Kawaii. Eu joguei Horrors of Zero Dawn. A gente tá jogando Solasta agora. E é muito bacana. Beleza? Então, é isso aí, guys. Não esquece de deixar um likezinho se você gostou. E se inscreve também, caso você queira acompanhar mais os conteúdos e fazer com a live com a gente. Beleza? Beijão. Até mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri